Ô miséria! O diabo dessa luz é piscando direto, miserave! E o pior que eu não consigo alcançar, eu te pego, luz nojenta! Tá parecendo um vagalume dançando funk! E aí, eletricista de Taubaté? Consertou aí a fiação? Não para de piscar, negão! Pisca-pisca direto! Ô meu pai, ô miséria! Vem cá, velho! Tu vai pra onde vestido de William Bonner? Gostou, mas... Rapaz, eu fui convidado pra ser repórter de um programa de televisão mesmo! O programa se amostra! Como é que tu conseguiu arrumar um emprego assim? Isso era parceiro de Zefa! Mas Zefa foi pro Paraguai com o Clayson, aquele negócio todo, me indicou lá, e eu prometi rachar o cachê com ela, pronto! Tô aqui! Não, velho, conte pra nós aí, como é que é esse negócio de TV mesmo? Como é que é ser apresentador de TV? Explique direito isso aí, velho! Rapaz, é um teste, acho que eles vão fazer! É um teste, se eu der conta direitinho da parada, aí eles vão me empregar, contratar direitinho, e a pauta aqui é pra entrevistar um vidente paranormal! Um vidente paranormal? É esse cabo aqui, hein? É tudo, né? Ah, aconteceu comigo uma vez isso aí, esse negócio de vidente aí, já viu? Foi mesmo! Eu fui num vidente, aí o cara disse assim pra mim, ó, você vai perder uma nota de 100 reais só olhando as cartas! Não é que eu perdi, velho? Eita, perdeu como, velho? Pagando a consulta! Deu dinheiro, infeliz, me enganou! Mas vem cá, velho! Posso ser o cameraman desse teu negócio aí de repórter? Rapaz, eu vou chamar Aramel! Você não pode não que você vai terminar esse concerto aqui! É verdade, negão! Mas faça o seguinte, vamos comigo me ajudar que eu preciso de materiais pra poder parar com esse pisca-pisca, né, negão? Sim, vamos lá! Vai, pera ali que eu vou pera aqui! Bora, vamos sim, bora! Olha onde é que esses meninos deixaram esse telefone! Alô? Alô? Porcaria de viação! O que acontece? Estou tentando trabalhar em home office e o meu computador fica piscando! O que que é isso, velho? Trabalhando, doutor Marabé! A última vez que eu fui limpar seu computador, eu vi foi um site de corrida de cavalo! Segura! Isso! Fiquei entre nós dois! Por favor! Sozinha não pode saber que estou apostando em cavalo! Oxe, mas ela também não faz a mesma coisa! Sozinha está apostando em cavalo também! E ela não apostou no jeguinho do aramel! Contentou isso! Mano, quem foi que deu esse anel aqui de presente pra Sãozinha, mano? Pergunta pra ela! Cê vê? Mais é menos! Fala nada! Cê vê? Hum? Cê sabe de onde veio esse anel, mano? Claro, Aramel! De uma joalheria, né? Oh! Hoje eu estou de pouca conversa, viu? Mano do céu! Isso está sinistro hoje, mano! Ô, negão! Eu vou dizer, se continuar esse pisca-pisca aí, eu vou ligar pro Didi Alok pra nós fazer uma rave aqui! Porra! Sério! Eita gota serena! Rapaz, não cai! Um raio não cai no mesmo lugar! Dois raios, rapaz! E agora? O que está acontecendo aí, pai? Rapaz, sabe o paranormal que eu ia entrevistar? É! Ele ficou paranormal quando veio um raio e caiu na cabeça dele há um tempo atrás aí! Sim! Agora veio outro raio que caiu exatamente na cabeça do corno de novo e ele perdeu os poderes! Outro? Outro raio! Mas isso aí não é um paranormal não, mas isso aí é um para-raio! Aí eu me lasquei! Onde é que eu vou arranjar outro paranormal pra entrevistar, rapaz? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Pati, se a gente não ajeitar essa luz aí, nós não vamos prever nenhum presente, viu? Rapaz, tu já olhou a caixa de força? A caixa de força que fica no banheiro? Que caixa de força do banheiro é, rapaz? É porque lá é onde a gente bota mais força, né? É! A caixa de força é aqui atrás da cortina, besta! Porque tu não me disse antes, miserável! Sai do meio, sai do meio! Agora fica atrás aí porque o negócio é perigoso! Isso aqui é só pra especialista, viu? Sim, senhor! Vou logo te avisando! Não é pra qualquer um não isso aqui, ó! Isso aqui eu vi no filme de Herbert Hincha! Ixi! Olha, sempre no filme tem um botão, aqueles bichos vermelhos e um verde, e um azul, e um amarelo! Aí você fica dizendo, qual será? Claro que é o vermelho! Agora tem que saber, né? Assim, né? Chegar e só... Vem cá, essa luz tá piscando ainda, o que acontece, hein? Miserável! O que foi? Você não tá vendo que eu tô em choque? Acabei de ver minha vida passando em frente aos meus olhos, parecendo um filme! Ah, muito bonito! Vendo um filme em sacanagem ainda aumenta a conta de luz, né? Esse aí só pensa em dinheiro, viu? Você é capaz de apostar o puro sangue pro dinheiro! Como é que você sabe que eu estou fazendo aposta de corrida de cavalo? Eu preciso limpar o meu computador urgente! O que é, né? Ai, tu viu aí, macho? Eu descobri um segredo do doutor Maralberto, foi depois do choque! Ah, mas isso aí... Deve ser besteira tua, velho! Não é isso não! Oxe, tá inventando! Rapaz, diga aí se tu tá vendo mais alguma coisa do futuro aí, diga aí! Ah, eu vejo que essa menina vai entrar já, já e vai esquecer de alguma coisa! Onde eu vou que eu vim? Gente! Quando é que tu vai ter que voltar pro catástrofe, pra lá que na costa me deixou lá se teve um problema porque... Esqueci! Tá vendo? Chagas abertas, ela esqueceu mesmo, macho! Que disso? Mas diga aí, faça uma forcinha que a gente ajuda! É, é, é... Como é o nome da pessoa que nasce na Alemanha? Alemão, claro! Pronto! Não vou poder trabalhar hoje! E que que tem a retrabalhar com alemão? Vai, velho! Ela tá previsando do avidente pra alemão! Oxe! E eu marquei mesmo com o avidente hoje à tarde! Como foi que tu adivinhou, Vadinho? Ah, sei lá! Mas não vai mais não pro avidente nenhum não, porque você está diante do maior vidente da atualidade, que vai ser lançado no meu programa, o grande Vadinho Pitanda! E vamos embora porque a primeira leitura de mão vai ser pela metade do preço! Será, negão? Ô, velho, eu não tô acreditando não! Será que eu tô com esses superpoderes? Ou foi só um choquinho? Às vezes é só um choque, né, velho? Rapaz, tu não se lembra não do caba que levou um raio na cabeça e ficou com superpoderes? Eu acho que foi a descarga! Eu acho que vocês tem que ter cuidado com essa descarga aí e vocês não entraram pelo cano, viu? Ô, 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 velho, mas tu vai ter que me entrevistar, né? Tudo bem, vai me entrevistar! Mas, ó, vai devagar! Besteira! Besteira que vai ser só uma perguntinha rabesta que eles vão mandar lá e você responde e pronto! E a minha consulta? Já, já... BlackBey... que agora nós vamos ter que preparar Estrela pro programa... Aliás, vamos lá dentro no Quarto de Zamference espera que ela tem uns breguettes lá eu talvez dê pra vocês, hein? Vamos fazer meu nome, Maquinho! Vamos? Vamos fazer meu nome, ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ